Ora viva, você do bem-vindo a esse novo espaço de entrevista No convirado da O, se chama simplesmente Mano B Soberano de Bandai De acordo com informações que a nós não tem e de Coman Mano B, e participa na muda de estar Candinha De que manda bife a menina a dar Essas rumores que a nós não está no B Mano B, vamos pro confirmar no S Lanta para amanhecer o mobinho, nome na boa na bento Novas Fusco, Gossi, torna assunto de momento Cadaquim na julga nasce lado sem perceber Sem saber concretamente história como aqui com o Santo É misto de enfermizar minha vida, mas na continha na subida Nunca tive ninguém explicação para vir julgando, sem perguntando E crescer dentro de uma família, porque está permitindo para me interrociar Segundo lado, educação, para cá entrar no problema que cá pertence A mentira ainda para dar, na música de Guiné É misto de caba que minha carreira, se vê a cana brise A mim não sente, se vê a mim não sente É fia ou é café, se vê como a mim não sente A mim não sente, fala a mim não sente É fia ou é café, a mim se vê a mim não sente É talento deus que o Daniel não respeita, não quer brincar com ele O mobinho que tinha nada, não é nome que a simbri que a mim E bom para o bumbum sim, bom para o pássaro sobre mim Tantar hoje a dia e noite para continuar a sobrevivir Menina da, se vou ficar mal com mim, vou estar por dano Interpretação de que eles ficam assim, que eu disse que é esse Fica com o passe, que está a caninha e cada os que lá tarda Quinto espinho me interpretar de forma que cá sou Boli são vivi minha vida, boli são vivi minha vida Nunca tem nada com ninguém, boli são vivi minha vida Importante para mim, para me seguir com a minha carreira Importante para mim, para me cuidar de minha vida A mim não sente, se vê a mim não sente É fia ou é café, se vê como a mim não sente A mim não sente, fala a mim não sente É fia ou é café, a mim se vê a mim não sente Obrigado, mano, pipa, é seguro, resposta Antes, vou fingir, só que eu tenho a palavra aí E a mim nunca tem motivos, tipo, para entrar na conflitos assim Porque a mim ainda tem mangas e coisas que faz assim Obrigado Assim, Produções